Oi gente, cá estamos novamente para apresentar para vocês uma nova composição do projeto que a gente tem mostrando as inspirações de cada produção. A inspiração de hoje é uma homenagem a um youtuber amigo e que nos inspirou a uma música bem até comercial, né? Porque vamos falar do trabalho de uma pessoa. Então, espero que vocês gostem da música e é bem interessante. E eu faço até uma pergunta. Quem inventou a roda? Então, vamos falar de roda. Vamos falar de pessoas que inventaram a roda. E quem foi que inventou? Quem inventou a roda? Quem inventou a roda? Quem inventou a roda? Sabe quem é? Quem inventou a roda? Foi o dedé. Roda que vale diamante, roda diamantada, colocada, valorizada, restaurada e até presenteada. Roda, roda pra sua amada, presenteada. O resultado final, sensacional. Roda, roda, sabe quem inventou a roda? Sabe quem é? É o dedé. É o dedé. É o dedé. Porque é importante, porque das voltas dependem nossa vida. Que não podem ser perdidas. Além do que são idas de se ver. Uma joia rara, uma joia rara não tem preço. Que vale tamanha beleza. E riqueza levada pelas rodas dos caminhões. Que transportam no país, alimentação e dinheiro dos brasileiros e muito mais. Esse é o valor do dedé. Esse é o valor do dedé. Amigo de todos. Caprichoso. Valente, dependente, trabalhador. Que é fazer o trabalho com amor. Reinventou a roda dedé. Reinventou a roda dedé. Reinventou a roda dedé. Uma peça da encrenagem. Que faz parte da maior invenção. O Criador do Universo. Que gira nos dando a energia. Da ação que nos aquece. O coração. Roda. Roda dedé, rota. Roda dedé, rota para ver. Como o povo a vida é. Roda dedé. Roda dedé. Roda dedé, rota. Roda para ver. Como o povo a vida é. Roda. Enventou a roda. Roda dedé. Roda dedé. R moet. Roda dedé. Roda dedé. Roda dedé. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL